e aí ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais um game play art survival evolved galera estamos de scar viper nossa melhor como que movimenta o peito dele vai contar batendo as que louco mano olha só ela parece uma cobra sabe velho e voadora mano meu amigo a cobra já é top mano ainda voadora muito louco muito louco mesmo galera as atualizações do ar que tá cada dia mano aumentou as minhas expectativas porque eu esperava qualquer coisa menos um uma cobra voadora e aí eu falei bota aqui ó caraca e eu tô com essa com medo essas brilhantes então porque tá tendo uma que é isso e como sempre de costume não testar a força em um grandão o parece que tá pega galera vocês viram não olha só isso o humano caraca velho oi 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 eu quero ver quem pega aqui ninguém pega velho o que é isso foi perto e tá pega eu não tem caraca velho eu vou ver se derrubar aqui né e aí e tá correndo galera tá morrendo sentar uma ele tá morrendo tá morrendo ele tá correndo que ele tá morrendo eita tão preso dentro dele caraca e caiu Opa velho é forte velho é forte mano bichão é muito zika velho vou pegar o daqui agora tirou muito a onda se tu a gente vai vai cair também vai acerta a gente vai vai e vacilão tá certo a gente vai tá conseguindo não né o giro aí ó é pai eita pega velho Opa o eita tá correndo tá correndo vai cair também ó vai cair também ó pão de grande final a mano eu quero derrubar ele um gran finale por isso aqui ó preci giro o caraca asimas nele cai vai vai Ah, errei. Ah, caiu. Caiu. Consegui derrubar ele usando aquele... Animação dele, velho. Muito, muito, mas muito louco, mano. Esse VPQ é muito louco, velho. Eita, mano. eu já gosto de cair um doido e calma é parceiro nossa um ferro não caraca agora eu vou ter ruim de ruim de ruim de ruim de ruim de ruim corre vaza daí velho caraca amigo deu super nossa velha se jogar agora e tá e agora eles estão dando com esse lobo aí que gravei né e a velha assustou também nossa mano vai vai cá vou poder calma não nossa não 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 é eu vou morrer eu vou morrer ai caraca velho tô tem com medo de atacar eles agora eu tô realmente com medo nossa não deu uma olhada e tá velho agora quase que ela levando outra de novo o cara um nossa derrubei um derrubei um e o outro o o mano que louco caraca velho em hilarious oi oi e oi 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 venha a passeio eu conseguir agora o meu divo e morrer de boa 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 toma toma eita e é bem cará tá velho O que é isso? e ele lembra ele lembra um pouco nossa mano é outro que é outro mano será que eu consigo que ele vire meu amiguinho mano oi vem cá vamos ser amiguinhos velho caraca que ela não será que ele quer ser nosso amiguinho olha isso ele está voando muito perto da gente velho oi 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 vamos ser amiguinhos vamos nossa mano ganha um amiguinho ele não chegar com esse amigo tipo como aqui ó toma vamos lá amigo um amigo um amigo cadê ele deixa meu amiguinho deixa nossa mano aqueles humanos chato velho aqueles humanos chato velho já é de se esperar toma aí ó sai daí amiguinho sai amiguinho sai amiguinho daí cuidado com eles o homem que louco e também caraca galera olha isso velho que louco vai e aí tá pegando o cara e está ferido é um galo e tá que choque não mano toma conseguimos conseguimos derrubar um eita calma para que essa ignorância pega leve haha toma nossa nossa tô pegando fogo oi amiguinho e vão ter nessa batalha aqui ó toma essa foi certeira velho toma toma caiu 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 os humanos caiu os humanos caiu os humanos agora vai 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 caraca velho vai vai caraca velho toma eita velho caraca velho vou boa aqui pra passar um sujeito filho que pode passar esse fogo aqui que ficou Filiha da mãe jogou fogo em mim velho velho você tá com fogo em mim velho vai ficar barato não tá achando que isso aqui é o que é eu tô para que eu te matar caraca velho os caras estão de ser que ela vai tá toma falta um eu acho que falta um galera Tinha um que tava atacando lança. Ai, venha. Caraca, velho. Filha da mãe, sai da água, velho. Sai da água, vai. Lute como homem. Lute como homem. Cadê, cadê? Achei. Quero ver se vai ter coragem de sair da água. Caraca, que tirão, velho. Foi boa, a potaria foi boa, velho. Caraca, velho. Nossa, mano. Vai ser muito forte, mano. Olha isso, o tiro que dá, velho. Caraca, velho. Toma. Cadê, mano? Será que conseguimos matar, velho? Morreu, hein, ó. Ah, cadê a nossa parceirinha, velho? Ó, que ela. Ela? Será que é a nossa parceirinha aqui? Oi, parceirinha, é você? Eu acho que é. Galera, mas estou finalizando o vídeo por aqui. E aí você não vai ficar muito grande. Já tá com mais de 10 minutos. Então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. E é nóis. Um pequeno. Pעם. Tchau. 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 Tchau.